Eu confio na ciência, e antes de repassar quaisquer informações sobre a Covid-19, eu as checo em locais que me sejam confiáveis. Eu confio na ciência, não compartilho fake news e confirmo as informações em fontes confiáveis. Como o site da Academia Brasileira de Ciências. Eu confio na ciência, e para me proteger do novo coronavírus, eu sempre lavo as mãos. E quando isso não é possível, eu uso álcool em gel. Eu confio na ciência, portanto, para evitar a transmissão da Covid-19, eu não compartilho o meu chimarrão com mais ninguém. Eu confio na ciência para vencermos essa pandemia. Enquanto isso, evito aglomerações, e assim protejo meus amigos e familiares. Use sempre álcool gel e máscaras. Eu confio na ciência. Eu confio na ciência, e não saio de casa sem levar meu recipiente de álcool gel e a minha máscara. Todos nós temos que nos proteger, não apenas pela gente, mas também pelos nossos familiares e amigos, porque a palavra hoje é solidariedade. Fiquem bem. Eu confio na ciência, e para me proteger e também proteger o próximo da Covid-19, uso máscara e evito aglomerações. Eu confio na ciência, e quando não é possível ficar em distanciamento social, eu uso máscara para me proteger e proteger as outras pessoas. Eu confio na ciência, e para me proteger do Covid-19, tenho praticado o isolamento social o máximo possível. Mas quando eu preciso sair de casa, eu uso a minha máscara e mantenho ela no rosto durante todo o tempo, tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados, além das demais medidas de segurança. Eu confio na ciência, e para me proteger contra a Covid-19, eu uso a máscara. Eu confio na ciência, por isso estou de máscara, mesmo aqui na Amazônia, em companhia desses pássaros que estão cantando aqui atrás. As respostas para o enfrentamento da Covid-19 dependem da atuação incansável e dedicada de cientistas no Brasil e de todo o mundo. Eu confio na ciência, que é a melhor arma para vencer essa guerra. Eu confio na ciência, e portanto, não tomo medicação sem a devida comprovação de que funciona para o tratamento da Covid-19. Eu confio na ciência, e digo não à automedicação. É com a ciência que podemos ter esperança por dias melhores. É com a ciência que vamos desenvolver uma vacina e um medicamento realmente eficaz e seguro contra o novo coronavírus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.